Você não tava, você não tinha nascido ainda. Que só menos você sou esse, eu te quero dar tudo isso é meu canto. Que só menos você sou esse, eu te quero dar tudo isso é meu canto. Políticos empreadados, dançando em redes com salmados. Com a peca desacordada, saia Tentei, tentei tomar Meu dinheiro com a vida Me senti pra te deixar partir Porque é tão bom É tão bom É o mesmo que eu soube Se eu te deram tão bom Se a menos você soubesse Se eu te deram tão bom Se eu te deram tão bom Se eu soubesse, pode costumar Se eu te deram tão bom Falando isso mas de uma vez Mas eu tenho que ser um cúmulo forte Por isso ele não é Isso porque ele mentiu Porque te ganhou e partiu Porque o tempo não se sentiu O que é tão bom, tão bom Só mesmo sou você, sou o resto Que eu te quero tanto Tanto que eu sou você, sou o resto Que eu te quero tanto Todos os seus pais querem me dar O amor que a quem não me transforma A sua filha não me quer a pintura Não me preocupa Eu vou bem pra me assinar Eu vou bem pra uma periga Eu vou bem pra mim 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 Tchau.